Em 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, os brasileiros aprenderam a exigir seus direitos. E a Escola Nacional de Defesa do Consumidor é uma aliada. Hoje são oferecidos 17 cursos presenciais e à distância sobre temas como educação financeira, práticas abusivas e crimes contra as relações de consumo. Ao longo de 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor trouxe várias conquistas, além do portal consumidor.gov.br, para facilitar a solução de conflito nas relações de consumo, foi criada também a Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Desde 2007, a escola oferece cursos presenciais e à distância, por exemplo, sobre educação financeira. Hoje estão disponíveis 17 cursos. Essa arquiteta e consumidora já participou de vários. Um deles foi o curso Princípios e Direitos Básicos do Consumo, onde aprendi coisas que não sabia, como a vulnerabilidade de todo consumidor no mercado de consumo. E por conta disso, temos vários direitos, como o direito à informação, o direito à escolha, o direito à proteção, à vida, à saúde, à segurança, contra qualquer risco de produtos e serviços considerados perigosos. E nesses 13 anos de criação, a escola já formou mais de 50 mil alunos em todo o país. Além dos consumidores, há treinamentos voltados para profissionais que trabalham em órgãos de defesa do consumidor e também para empresas. Existe uma trilha, que é trilha de educação financeira para os consumidores, formados de três cursos, que ensinam, por meio de casos práticos, de forma muito dialógica, essa relação financeira e de produtos e serviços financeiros. Mas temos outros cursos também que estão abertos à sociedade brasileira. Os cursos podem ser acessados por meio do site www.defesadoconsumidor.gov.br.